É o prazer de ter o Felipe tocando uma música minha. O Felipe e a unidade, e o Saulo, todos. Somos um. Somos um. Boa noite, Terra. Essa música se chama Bandido. Bandido, você roubou meu coração Desiludida e ferida, eu denuncio esta canção. Bandido, eu bem sei o que você quer Minha cabeça, esqueça, vá procurar outra mulher Agora, da minha vida, eu sou senhora Meu vício a cada dia melhora Para a vida adulta, fiz entrar Na vida Eu já fui tão querida, acolhida Oh, Deus, como é que eu fui me apaixonar Por um telefone celular Bandido Você é uma alucinação Me enaltece e obedece Jura jamais me dizer não Bandido Você captura meu olhar Você me envolve, me absorve Depois a conta eu vou pagar Agora Da minha vida, eu sou senhora Meu vício a cada dia melhora Para a vida adulta, fiz entrar Na vida Na vida Eu já fui tão querida, acolhida Oh, Deus, como é que eu fui me apaixonar Por um telefone celular Eu já fui tão querida, acolhida Oh, Deus, como é que eu fui me apaixonar Eu já 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 fui me apaixonar Para a vida adulta me encontrar Na vida Eu já fui tão querida, acolhida Oh, Deus, como é que eu fui me apaixonar Por um telefone celular Cretino Obrigada Tenha querido, depois tenho a Cretino